Eu assisti o live action de One Piece e eu tenho aqui a minha opinião, é que ficou sensacional, a forma que fizeram ele, a trilha sonora, o visual e o desenvolvimento dos personagens ficaram muito bons, as cenas de CGI ficaram bem caprichadas também, as lutas ficaram muito bem coreografadas e no live action o ritmo do arco do West Blue ficou ainda mais dinâmico do que é no anime e no mangá. No live action temos cenas inéditas comparadas a obra original o que enriquece ainda mais a história, as cenas de coméga ficaram muito engraçadas e os cenários ficaram bastante chamativos e bonitos, o live action respeita bastante a obra original e ainda acrescenta cenas novas que deixam o roteiro ainda mais incrível, o drama e a história de cada personagem são muito bem desenvolvidos e trabalhados o que faz com que queremos assistir cada vez mais a obra. A amizade e a interação de cada personagem ficaram incríveis, principalmente no passar de cada episódio, eu espero de verdade que esse live action ganhe continuação. Mas e vocês, já assistiram? O que vocês acharam sobre o live action de One Piece? Comenta aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo deixe seu like e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e fui! E aí